Prepare-se, porque agora vamos fazer a sua cabeça literalmente. Conheça 3Q Conair, a revolução que seca o seu cabelo mais rápido, hidrata naturalmente os fios e garante brilho intenso, maciez e penteados muito mais duradouros. 3Q vai transformar essa atividade tão presente no seu dia a dia em uma experiência extremamente confortável e ágil. Porque une a performance de um secador profissional com a praticidade e leveza de um secador doméstico. Seu exclusivo motor com tecnologia Brushless oferece até 70% mais pressão de ar para uma secagem ultra rápida. Ao mesmo tempo que sua câmara de titânio produz um calor infravermelho que seca os fios de dentro para fora, para mantê-los com brilho, cheios de vida e naturalmente hidratados, protegendo a saúde do seu cabelo da raiz às pontas. E sabe aquele barulho irritante? Esquece! 3Q é mais silencioso e muito mais leve. Com seu poderoso gerador de íons, 3Q ainda finaliza os penteados, selando a cutícula dos fios. Reduz o frizz em até 75% e proporciona um brilho maravilhoso. E penteados duradouros! Com uma vida útil 10 vezes maior que os secadores utilizados em salões de beleza, você vai contar com o 3Q Conair sempre! E ele ainda é completíssimo! Possui bico direcionador, ideal para fazer escovas e penteados incríveis. Tem combinações de temperatura e velocidade perfeitas para o seu tipo de cabelo. E proporciona maior fixação para o seu penteado, com um potente jato de ar frio. O secador 3Q conta com a qualidade e tecnologia da Conair, a marca de beleza mais desejada pelas mulheres. Não perca mais tempo! Ligue agora e peça já o seu secador 3Q Conair. A revolução na maneira de deixar os cabelos secos e bem cuidados, que vai conquistar você. 3Q Conair é uma novidade que você encontra aqui. Peça já o seu ou acesse polishop.com